Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo no ar pela nossa Vale TV, nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o nosso canal 6, para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Nessa terça-feira, 17 de janeiro de 2023, estamos no ar. Também pelas nossas redes sociais, você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com. Está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 997501414. Horários alternativos nos canais 14 da NET, canal 6 da NET e no nosso canal no YouTube. Nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. Grande abraço, Frederico Pletti, que estava de aniversário na segunda-feira, diretor da Mercator, mercado dividido entre pessoas participando da feira de calçados que está acontecendo na Bahia neste momento. E o pessoal que está também em São Paulo, na Coromoda, onde está, aliás, o nosso querido Cláudio Alves, que não está aqui nesse programa, especialmente nessa bancada, onde deveria com certeza estar presente conosco, uma bancada histórica do Estação Hamburgo, mas que está lá nos representando, trazendo as novidades do mercado do calçado e, de certa forma, do mercado da política também. Na segunda-feira, Cláudio Alves estava lá com a prefeita de Novo Hamburgo, que levou a São Paulo o governador em exercício, o Gabriel Souza, já que o nosso governador está em Davos, representando o Estado na Conferência Internacional, Conferência Econômica Internacional. E o presidente da CI, todo o pessoal da área do calçado, o presidente da FENAC presente, o presidente da Bietec, todos se encontrando nessa Coromoda 2023, abrindo a temporada de feiras, e a gente vai estar lá com a Mercator em maio, no Serra Parque, em Gramado. Põe de energias da natureza, nosso parceiro JG Serviços e Sebratel. Global como internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Com toda certeza, faltando aqui Cláudio Alves, a história da Vale TV passa pela bancada desta noite. Por favor, Vitor, apresentar aos nossos participantes aí, alguns rostinhos bem familiares da Vale TV, as únicas coisas certas na vida, né? A morte, os impostos e que no dia da eleição, Dejair Crumeno vai abrir a eleição comigo às sete horas da manhã, né? Dejair Crumeno. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos meus colegas de... eu ia dizer de partido, né? Porque só falam em partido. Os meus colegas de mesa e aos nossos telespectadores. Qual é a câmera que eu não me lembro mais? Lá, lá. Ah, tá ali. É um prazer estar de volta, né? Depois de um... quase um ano ou mais na geladeira, né? Eu acho que tu me botou no freezer, não foi nem já na geladeira. Tu abriu as eleições comigo em outubro? Sim, né? E a excepcionalidade foi as eleições, né? Tá bem. E eu tenho fama de levantar cedo, então o Rodrigo sempre me chama... Te convoca. Me convoca pra ficar aqui bocejando até as nove, quando começa a chegar os candidatos. Cláudio Robson, tu entendeu esse negócio da geladeira, né? É contigo, a hashtag fica a dica aí, ó. Cláudio Kiskal, time da Vale TV, da Estação Hamburgo. Tá? Um outro roxinho não tão conhecido mais, os telespectadores atuais da nossa Vale TV. Faz tempo que não aparecem por aqui também. Tu tá na câmara fria, Jairo Cuba. Muito boa noite. É, quase no freezer. Quase no freezer. Quase uma satisfação, sem dúvida nenhuma, de voltar aqui à casa, né? E rever os amigos, enfim. Olha, fazia um bom tempo, viu? Um bom tempo que não participava dos programas da Vale TV, mas estamos aí com alguns projetos pra retomar a casa de forma definitiva. O Cuba que saiu da Vale TV pra apresentar... Vitor, pra apresentar na hora consular, falando de Grêmio lá, aliás, várias vezes, a presença de grandes jogadores, grandes membros da história do Grêmio, nosso sem-presidente também. Então, a gente se encontrou pela start, né? Na São Leopoldo Fest. Eu tava lá também apresentando o programa. O Jairão não conheceu o estúdio da Vale TV em São Leopoldo, né? Conheci, mas estive na inauguração. Estive na inauguração. Ah, Jairo, agora me falha. Passei de comemoração, eu sei que tu estava bem ocupado, né? Tava, tinha, felizmente, bastante gente. Tava muito bacana. Mas eu me lembro de ter enviado o convite do Dizekia. Não lembro da tua presença lá. Eu não recebi. Mas o Jairão é sobre o Poudo, né? O Dias, agora tu se trocou pelo litoral norte, não pode nem falar nada. Eu e a Patrícia Beck. Só que essa Bia de Tramanda aí agora. O senhor, por favor, se apresente. Qual dos dois? Depois de... Sabe que faz uns oito anos que eu não vim na Estação Hamburgo, mais ou menos. Mas Dan KD deve ter oito anos na Estação Hamburgo. Na verdade, eu me lembro que eu vim no primeiro programa na Estação Hamburgo, eu tava aqui. E aí, em virtude de estar morando em Porto Alegre agora, e estar trabalhando lá na Porto Alegre e Alvorada, né? Eu fiquei meio... Ficou meio complicado de participar do programa, mas eu tô sempre antenado, sempre ligado. Até porque a gente sempre recebe um aviso aqui no... Eu te convido sempre pra acompanhar. No Facebook, no WhatsApp, eu vou te convidar. E eu tô aqui sempre ligado, né? Na minha cidade natal, Novo Hamburgo, né? E, inclusive, hoje com a presença da Nando e do Nando. Os telespectadores não estão vendo, eles estão ali sentados, ali jogando joguinho, ali os meus dois gênios de 12 anos. Fernando Marco e... A gente passou 15 dias agora de férias. Fernando Marco, pai do Fernando e da Fernanda. Exatamente. Nando e a Nanda, para os íntimos. Ele trouxe claquete hoje. O único que vai ser aplaudido vai ser... Fernando Marco, saudade de ti. Quanto tempo morando em Porto agora? 5 anos. E desde que tu foi pra lá, tu praticamente não fez o estúdio ao vivo. Eu fiz o estúdio ao vivo até o final de 2017. Depois não tive interno pra fazer. Inclusive, eu estou aguardando a abertura da Vale TV Alvorada. Porque lá eu vou ser na Estação Alvorada. Eu, com certeza, vou ser o primeiro da bancada. Maravilha. Inclusive, já tive a oportunidade de ser entrevistado pela excelentíssima senhora Simone. A Simone teve lá contigo esse ano. Teve lá. Nós fazemos um programa... Um lindo projeto social. Muito bom. Um programa muito legal. E depois, no decorrer do programa, a gente vai falar um pouco dos projetos que tem em Porto Alvorada. De Fernando em Fernando... O Brasil vai melhorando. Eu ouvia toda semana, uma ou duas vezes por semana, pelo menos. Luiz Fernando Rodenbush. Melhor que pão com banho. Muito boa noite, Fernando. Muito boa noite a todos. Os nossos telespectadores e a bancada. Fazia tempo que eu não vinha também. É verdade. Ó, viu mais uma na geladeira. Só que eu não estava na geladeira, não. Eu estava... Tranquilo por aí ainda. Por enquanto, eu estava por aí, né? Mas é uma hemorragia de satisfação sempre estar aqui. É um programa que eu tenho um carinho muito grande. Afinal de contas, foram praticamente dois anos, né? Que eu fiquei junto com as bancadas também. E o nosso... Internando comigo a apresentação. Internando, isso. Internando, isso. Segundo e sexto, eu fiz era contigo. É, e o Cláudio Alves, que também tem comandado esse programa, né? Antes o... PC? PC também, né? PC que estava aqui junto com a gente. O Paulo César. Onde é que anda o Paulo César? Na Rádio 88, nas manhãs da Rádio 88, certo? Ele abre lá às seis horas da manhã e abre a grade da programação na manhã. E ele com o Guilherme Tres Castro, uma baita dupla, editando a dupla que eles tinham no 103, né? Antes da 103, já, né? Na verdade, na ABC. E fazendo muito jornalismo e muito entretenimento de manhã. O PC que adora jornalismo, mas que gosta muito de música também. E eu estou na fase do Merchan, viu, Ruben? Como é que é isso? É, o Merchan, a camiseta Turma do Pirulito. Só para dizer que a Turma do Pirulito ainda existe, né? Mais de 40 anos. Tem gente que pergunta, às vezes. 41 anos, vamos fazer, dia 19 de março. É verdade que o Adão Anchal deu o nome de Pirulito. Sim, a gente estava com aquela explosão de ideias, sabe? Que acontece entre os jovens da época. E daí surgiu Turma do Guaraná, Turma do Risque-Fifre, aquelas coisas todas. Daqui a pouco o Adão, pá, Turma do Pirulito seria um bom nome. Tá aí, ó. Já era o Palhaço Pirulito, não? Sim. Já era, então. Já tinha o... Quem é que te batizou com o Palhaço Pirulito? Na verdade, eram os dois palhaços, né? Era o Pirulito, era eu e o José Roberto Silveira, do Teatro de Novo Hamburgo. E a gente nunca sabia quem era o Pirulito, porque era o Pirulito e o Lito, ou o Lito e o Pirulito. E até que um dia, olha, o José Roberto foi embora, né? Se abancou, inclusive está ainda em Roraima, né? Não, em Rondônia e... Porto Velho e Rondônia. Porto Velho e deve estar voltando dentro de alguns dias para residir de novo em Novo Hamburgo. Opa! É uma grande novidade, coisa boa pra gente. Gente, aqui está um pouquinho do que nasceu. Quando nasceu o Estação Hamburgo, na verdade, eu sempre conto que uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa, na verdade, que eu falei quando vim para a Vale TV, está fazendo dez anos, Fernando, em junho deste ano, da minha chegada definitiva, a Vale, né? Fazer alguns projetos juntos com o Adriano, com o Dalírio. Acompanhei o Nascimento, lá atrás, com o Clemente, o Adriano, lá em 2009, né? A Vale TV, que completa em 9 de maio, 14 anos. Vocês fazem muito parte dessa história. E a gente sempre teve a convicção, desde o momento, de chegada aqui, de reedição de um programa, como era o Café Bar. Lembra, Fernando? Café Bar do Shopping. Fernando Marco lembra disso? Não sei se o Cuba tem essa referência. E depois no Bourbon. No Bourbon. No Café Bar do Bourbon. Era no shopping aqui, do centro, e depois no... Ah, é verdade, chegou a ser no Café Bar do Shopping, lá também. E eu tinha muito essa referência deste programa, do Clóvis Duarte, muito anterior, inclusive, na Guaíba, né? Pouco depois, o Café TV Com, também, com... Nossa, eu acho que era um mar de gente boa, de ideias, né? A Tata Pimentel, a Vicoimbra, a Tânia Carvalho. Eu acho que era maravilhoso. Depois aí, Tully Milman, o T.D. Corrêa, né? Que troca de ideias, de construções ali maravilhosas. Aliás, a TV Com faz muita falta, né? Faz, faz. Faz, faz. Bem legal. Agora, eu busco vídeos no YouTube, né? Principalmente, eu que atuo muito na área esportiva, e tá lá, né? Vídeos da TV Com bate uma nostalgia, assim. Não faz tanto tempo, só que realmente deixou muito espaço que faz falta. Eu tinha muito essa vontade de trazer um programa de bancada, às vezes externo, às vezes interno. E a ideia do Estação é de que ele pudesse estar em várias paradas, né? Então, é um programa de estúdio que vai à rua a vários momentos, e a gente consegue fazer isso, muitas vezes, ao longo de um ano também. Inspirado muito nesses três programas aí, que, pra mim, fizeram época, né? Contaram um ponto muito histórico. E sempre desafiei o Jarlick, nós tivéssemos, do domingo à noite, um programa... Verdade. Um dos moldes do que o Pedro Ernesto fazia na TV Com também. É verdade. Era o meu programa de domingo à noite, e nada substituiu aquele programa de esportes ali, das nove às onze, eu acho que era. É, mais ou menos isso, que era o TV Com esportes. Bom demais, né? Muito bom. É a resenha de final de noite, lá, dez anos atrás, sei lá quanto tempo faz isso. E aí, o Claudio Alves acabou fazendo a apresentação do primeiro lá na FENAC. Depois, meses depois, nós trouxemos ele para o estúdio, conseguimos fazer de um jeito ou de outro no estúdio. E aí, começaram a participar esses nossos queridos amigos. Presentes às frequentes, tenho certeza que vocês estão entre os que mais participaram, e com certeza entre os apresentadores de algum momento. Sim. O Cuba apresentou algumas vezes, o Fernando também algumas vezes, o Deja também. Eu fiz cem programas. Mas do Estação Hamburgo. Ah, não. A Estação também tu apresentou. Apresentei várias vezes. Várias vezes. Eu era na quarta, se não me engano, fixo. Mas aí, integrante da bancada. Tu também apresentou ele, foi mediador dele várias vezes. Apresentei várias vezes. Eu estava viajando aqui com o Conversa de Peso. Conversa de Peso foram cem edições. Eu fiz cem edições. Cuba também, acho que mais de cem edições. Mais de 173. Conversa de Peso São Leopoldo. Exatamente. Aí aconteceu com o Comitante. Agora, uma coisa curiosa, Rodrigo, é assim, eu sempre tive vários sonhos quando era pequeno. A gente precisa sonhar muito quando era criança, porque vai passando o tempo e tu vai começando a realizar os sonhos, né? E um sonho que eu realizei, eu realizei três sonhos aqui na Vale TV. Um, de ter o meu programa de entrevista de músicos. Esse programa durou cinco anos. Bom, eu entrevistei todo mundo. Eu entrevistei o Duover, o Zeca Radip, o Cleiton Cleidino. Entrevistei o nosso querido Delos Tavares. Foi uma entrevista maravilhosa. Olha, vários artistas aqui da região de Porto Alegre. Gente que eu conheci, gente muito boa. O outro sonho que eu realizei é de participar de um programa de bancada. Porque exatamente a referência era o Câmara 2, o Cláudio Duarte, e depois os outros programas foram surgindo, né? Depois, um outro sonho que eu tive era de ser mediador. E eu tive a oportunidade de ser mediador de dois programas aqui. Um é o Estação Hamburgo, que foi uma experiência maravilhosa. E o outro foi o Canal Aberto. O Canal Aberto, pra mim, é uma pena que a gente não conseguiu continuar o projeto. Porque eu sou professor, e eu vou colocar a minha posição bem clara, eu sou contra o Escola Sem Partido. Eu acho que isso é uma besteira. Até porque o Escola Sem Partido tem partido também. Mas enfim. Mas eu consegui fazer uma entrevista com um defensor do Escola Sem Partido, e de um que estava condenando o Escola Sem Partido. E eu consegui, na posição, na condição de jornalista, ser extremamente imparcial. Não só nessa oportunidade, várias oportunidades em que tu abandona a tua posição, e tu começa a ver os antagonismos ali, começa a falar, não, mas isso aí que tu tá falando, que eu sou contra, que no meu ímulo, no meu íntimo eu sou contra, não, mas isso aí faz sentido. Isso aí que tu tá falando faz sentido. Então foi um programa, inclusive fui elogiado por essa pessoa, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas eu não sei se ele gosta de mim como eu gosto dele, sabe? Acho que não. É, tá bom, enfim. Acho que ele não gosta de nenhum de nós. Tá bom, enfim, mas enfim. Mas uma rica criatura da nossa cidade. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse cara, porque ele é um cara de posições, as posições dele são firmes, sabe? Pode ser, pra alguma pessoa lá, o maior absurdo do mundo, né? Assim como as minhas posições podem ser o maior absurdo pra outra pessoa, entendeu? Mas tu na condição de jornalista, e daí, só terminando, eu tive a honra, o privilégio de apresentar um programa falando sobre jornalismo com quatro gigantes do jornalismo local. Então, nós tínhamos o saudoso Geraldo Alba, que já partiu pro andar de cima. Ux, a vida é verdade. Que inclusive era aqui em cima. De cadeira de rodas. Inclusive a gente conseguiu colocar ele na cadeira de rodas aqui em cima. Ah, eu não te falo. O nosso colunista da política, que há vários anos, um cara muito experiente, que é o meu amigo João Carlos Ávila. Depois de 40 anos não está mais no NH, não sei se você sabe disso. Ele provavelmente não está informado, né? Saiu agora no final de... Saiu agora, quando? Agora, mas agora. Volta amanhã da praia e vem nos visitar aqui na VAR TV. Mas, mês passado, ele ainda estava na... Sim, até dia 21, 21, 22. O nosso, a nossa referência aqui, que é o nosso querido Léo, o Léo e o Décnico, que eu fiz inclusive dois programas com ele. Um que ele contou a experiência que ele dormiu na rua, dormiu com os moradores de rua. E outra grande referência do jornalismo local, que é um cara chamado Dejaer Cromenor. Então, cara, eu tenho muito respeito, muito carinho, gosto muito dele. E estava nesse programa, inclusive, teve um aniversário meu, que a patroa estava viajando, estava não seguindo, estava não seguindo. Então, a nossa festa de aniversário foi eu e o Dejaer Cromenor aqui no Galete de Itália. Foi outubro, né? É, mês outubro. Então, esse é o registro da importância que a Vale TV tem na minha vida e eu acredito na vida dos hamburguenses aqui, das pessoas aqui da região. Mas deixou muita coisa aqui também, né, Fernando? Além de ter levado muita coisa contigo. Com certeza. A questão da Estação Hamburguer, a questão do canal aberto. Esse programa, ele é fundamental. Porque, assim, o que a gente debateu no canal aberto? Eu consegui fazer um debate sobre a morte, sobre pontos de vista das religiões. Então, teve um espírita, um padre, um ateu e um historiador. Então, o nosso Filipe Kondobrau, que veio falar sobre as cerimônias fúnebres antigamente. Ele tinha lançado um livro, né? Exatamente. Então, foi um programa fantástico. Que livro com o Néstor, né? Exatamente. Um outro programa sobre religião, que daí uma outra figura... Um programa de morte, hein? É, um programa de esporte. O outro foi o Gilberto, Gilberto Abraão, que veio falar sobre islamismo. Junto com o padre, com o evangélico, com o reverendo Ives, que é outra figura querida. Então, assim, ó... Era um programa em que a gente se abraçava e a gente deixava as diferenças de lado e começava a aprender uns com os outros, sabe? Eu acho que esse programa, dentro daquele formato que... Claro que foi uma pauta, que era uma pauta que eu levava, porque eu ajudava a produzir o programa junto com a Simone, né? Nós produzimos o programa. Mas é um programa fundamental nos dias de hoje, porque a gente tem que botar esses antagonismos na roda para conversar com civilidade, com urbanidade, com elegância, com educação, né? Sem um daqui a pouco... Ah, vou embora! Puxar as cartas aqui para cima, puxar as cartas aqui, se levanta e vai, entendeu? Vou embora. Então, é... Esse tipo de programa e esse tipo de proposta da Vale TV, enquanto TV comunitária, ela é fundamental para a gente continuar entrelaçado como comunidade, como cidade, como município, como região, os laços que a gente tem aqui de respeito, tudo que a gente construiu. Eu não fiz um programa, por exemplo, sobre o carnaval que eu queria ter feito, né? Sobre os responsáveis pela Cruzeiro, pelo Protegido do Princesa Isabel, para a gente resgatar também essa história da africanidade, da história da África aqui em Novo Hamburgo, né? Então, é... A gente tinha um projeto maravilhoso de rodas de memória, né? E rodas de memória. Não conseguimos levar ainda, né? Ô, Deji, tu virou garoto de programa na praia, né? Não, garoto de programa éramos nós três, né? Aqui em Novo Hamburgo, lá na praia não. Lá na praia eu estou fazendo a TV Nativos, que é uma televisão semelhante a essa, né? Guardadas as proporções, que a Vale TV já tem 14 anos e lá estão engatinhando ainda, né? Lá a gente varre o estúdio, acende a luz, apaga a luz, apresenta e faz tudo, né? E eu apresento três programas lá. Eu devo estar indo amanhã pra lá, mas a programação ainda não está bem definida, né? Mas está indo, tá? A dificuldade de aceitação da comunidade, eu percebi que foi bem mais difícil do que a TV Mais quando entrou aqui. Capaz, Deji. Bem mais difícil. Até porque lá não tinha jornal, tem um jornal lá que é o Dimensão, que é sempre ligado à política, né? O dono do jornal é secretário do prefeito, então... E não tem, assim, uma... A rádio também, né? É, é tudo muito oficial, né? Sim. Então, a TV chegou com outra proposta, né? Mas está indo, já está fazendo esporte, transmissão ao vivo de futebol de salão. Legal. Fizemos o campeonato de cidreira de futebol de salão todo, foi muito... Foi a nossa melhor audiência até agora, né? Foi o campeonato de futsal. E eu vou lá, gravo e volto, né? Porque eu ainda não consegui me mudar. O meu sonho é morar lá, mesmo antes da TV. E agora, então, que tenho uma possibilidade de trabalho lá, ficou mais interessante ainda, né? Pretendo que isso aconteça este ano. Não sei se vou conseguir, por questões familiares, de sair daqui e morar lá, né? E até, assim, dar um alívio um pouco, né? Porque, assim, tem muita gente, porque eu não apoiei um determinado candidato aí que perdeu as eleições presidenciais. Eu deixei de ser um cara legal, eu deixei de ser um cara inteligente. Eu deixei de ser um jornalista brilhante que me chamava. Fiquei, assim, emocionado com a tua homenagem aqui, porque eu só levei pau, né? De coração, de coração. Então, assim, eu deixei de ser tudo que eu era de bom, porque eu não apoiei um imbecil que presidia este país nos últimos quatro anos, né? Então, assim, talvez eu indo para lá eu vou aliviar um pouco a cabeça. Vou fazer a parceria com a Patrícia Beck, lá, que a Patrícia vai estrear um programa... A Patrícia é a chefe de gabinete do... Ela é a chefe de gabinete do prefeito Galto. E está se preparando para fazer um programa de TV, né? É, vai estrear, deve estrear esta semana um programa lá, é Conversa, Café com... Café com... Emoção, não. Café com Conteúdo é o nome do programa, Café com Conteúdo. Até o projeto surgiu aqui. Surgiu aqui, surgiu. O projeto surgiu aqui na Vale TV. Então, é isso. Aqui na Vale, se tu me permite fazer um pequeno relato, eu era o entrevistado, coringa, do Renato Pereira. Primeiro ano da Vale TV, só deu tudo este. Não, da Vale TV também, mas na TV... Então, TV Mais, né? Na TV Mais, quando começou lá na São Jacó, o Renato Pereira era a estrela da TV, né? Sim, ele foi com alguém. E aí, ele me convidou um dia para falar, eu trabalhava na fase naquela época, para falar sobre a fase. E ele gostou, né? Eu não sou um entrevistado monossilábico, eu falo mais do que devo. E ele gostou. Então, cada vez que ele não tinha, ele chegava lá, assim, com a bolsinha debaixo do braço. Tem algum convidado para hoje? Ele não sabia quem ele ia entrevistar, sabia lá? E aí, não tinha, daí ele ligava para mim. Daí eu saia correndo, ia lá gravar, gravar de tarde. Ele sempre gravava à tarde o programa dele. E aí foi onde eu comecei a participar da TV comunitária, né? E aí foi, já estou na história aí, esses anos todos. Aí depois, com o Adriano, eu participei várias vezes. E aí, depois, contigo, a coisa ficou um pouco maior. Ficou séria. Eu tive o grande privilégio, o prazer dele ter me dado o espaço de apresentar, de criar e apresentar e produzir um programa especificamente de cultura, de teatro, chamado Teatro na TV. Saudades, poxa. Que a gente conseguiu ficar um ano no ar com o programa, aos domingos à noite. E depois eu substituí o Rodrigo na eleição de 2016, né? Foi. O Rodrigo foi fazer o projeto todo de cobertura da eleição e me pediu para dar uma força. E eu acabei, a força durou 100 programas, né? Gravei 100 programas, do Conversa de Peso. Que, aliás, foi muito legal. De vez em quando eu revejo, assim, esses dias eu revi o programa que eu fiz no dia da criança, né? Que o apresentador era um gordinho, os entrevistados todos eram crianças. Foi muito legal. Teve música. Foi um programa bem interessante. E eu acabei fazendo exatamente 100 programas, Conversa de Peso. E as inúmeras participações. Fui âncora aqui várias vezes. Eu sempre tive a sorte, assim, ou era tu, o âncora, ou o Fernando. Então, sempre faltava alguém, ligava, eu vinha. Eu continuei sendo o Coringa, né? E é um grande prazer estar aqui hoje, né? Podendo relembrar isso tudo. A produção de um programa diário é um inferno, né? Eu não é, Fernando. Sexta-feira de noite no verão, Fernando. Não tem ninguém. Ninguém quer vir. Tô vazando. O PC instaurou isso. Na metade do ano dele, ele instaurou e disse, ah, vamos gravar antes. É, eu gravei com ele várias quintas no programa do que era no ar sexta. Não dá sexta-feira. A sexta ele sempre deixava para os jornalistas, né? E fora os nossos debates, né, Fernando? Sim. Um defendendo um lado e o outro o outro, né? Quem diria que vocês iam militar no mesmo lado? Eu falei lá em cima agora há pouco. Eu não sou militante do outro lado. Eu só queria tirar o idiota. E consegui. Eu não. O povo se acordou a tempo. Era só isso que eu queria. Agora nós temos um outro presidente. Ó, a vitória do Xandão. Nós temos um outro presidente. O que eu quero? Eu quero viver bem. Eu quero que o meu país dê certo. É isso que eu quero. Agora tem uma figura, não sei se vocês conheceram, mas tem uma figura aqui no Vambulco que está fazendo muita falta. E é um amigo, assim, que eu sinto saudade dele o tempo todo. Se chama Fábio Vaza. O Fábio Vaza foi presidente do Partido Comunista do Brasil. O Fábio Vaza foi um grande militante aqui no município. E ele ia para os bairros, para a periferia, conversar com as lideranças comunitárias. Ele ia para o Luna Bar e se entrava com o Leonardo Hoff. E tiveram vários debates, assim, inclusive... Não, eles fecharam a participação no governo. Exato, fecharam a participação no governo. Tarcísio ficou chupando o dedo em 2000 e... Exatamente, e nessa aí eu, como na época eu era vice-presidente do PSB... 2004? 2004, é. Eu era vice-presidente do PSB junto com o Leandro Lárcio. E foi por causa do Fábio Vaza, isso ninguém sabe, agora, do PSB na época... Fábio falecido, né? Ele é representante comercial, faleceu em um incidente. Que foi um cara que... Milhota, Santa Catarina. Exatamente, e ofereceram um cargo para ele. Ele seria o cara que seria o secretário de qualquer coisa que ele fizesse, né? Pela força dele, tanto dentro do MDB... O MDB assumiu a secretaria... Do Meio Ambiente na época. E depois a Secretaria de Desenvolvimento Urbano na época do Tarcísio. E o Fábio, mesmo sendo cotado para ser secretário, não, continuou na função dele, ele é representante comercial. E na sexta-feira, quando ele vinha de viagem, lá pelas 10 horas por aí, ele me ligava e dizia, onde é que tu tá? Disse, bá cara, casualmente hoje eu tô em casa, eu tava sempre na rua, né? Músico, aquela coisa toda. Mas, não, vou te encontrar aí num boteco, vamos lá. A gente ficava até uma hora, duas horas da manhã conversando. E daí, às sete horas da manhã do outro dia, do sábado, que ele teria para descansar, em tese, né? Ele tava nos bairros conversando com as mulheres, com as comunidades, fazendo... Ou com a banquinha dele na Praça do Imigrante, filiando pessoas. Lutando para baixar a tarifa de ônibus. Você sabia que isso prejudicava o trabalhador. Todas as demandas de funcionalismo público, de servidora, que ele tava sempre junto. Greve de professor, movimento estudantil. Então, é um cara que eu tenho muita saudade. E outra pessoa que eu tenho uma referência, uma lembrança muito boa daqui, que é uma pessoa que eu trouxe pra cá e que criou o Asas, foi a Patrícia Pedroso. Depois, ela teve um programa dela, que é o Memórias, né? Isso aí. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito aqui na... Ela foi assistente. Primeiro, ela chegou como assistente de produção. Depois, ela era produtora executiva. A gente inventava... Foi jornalista. É, na realidade, a gente inventava nome, porque a função dela, mesmo que a minha, inclusive... Desculpa aí que eu baixei no microfone, eu devo ter dado aí um... Deve ter dado um pacuinho lá. Mas, inclusive, ela atuou também como entrevistadora, né? Então, ela também foi entrevistadora. Às vezes, eu deixava a bola pra ela. Vai, Patrícia, vai. O Jairo Cuba fez, além do programa Conversa de Piação, o Léo, que ouviu personalidade de todas as áreas, né? Exatamente. Da política, da economia, desenvolvimento econômico, das artes, do esporte. Até o Renato Portalupe. Muito programa esportivo também. Vários, né? Vem da minha área, né? Mas, muitos empresários do Sanopoldo, muita gente da política do Sanopoldo. Muita gente conheceu o Vale TV. Na época, não tinha estúdio lá. Exatamente. Mas, a gente tem o Canal 6, né? E, inclusive, até hoje ainda tem alguns locais do Sanopoldo, bares, enfim. E agora, com a retomada do estúdio do Sanopoldo, eu lembro que uma vez, numa lancheria ali em Sanopoldo, um pubzinho, na verdade, na Independência, o rapaz me olhou, o dono do estabelecimento, ele disse, tu não é daquele programa, alguma coisa de peso? Eu disse, do Canal 6. E claro, tu tinha uns 150 quilos a mais, né? É, mais ou menos. Eu disse, do Canal 6 e tal. Até hoje ele fala, vou, passo lá e tal. Ele lembra disso. E também no Bourbon, esse era bom, não é fazer propaganda aqui, mas enfim, né? Também ocorreu, eu estava numa fila, né? Aguardando para passar no caixa. E a mesma situação, o senhor, tu não é apresentador daquele Canal 6, assim, 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 ou seja, para ver como tinha audiência já na época, pelo Canal 6, era bom, mesmo sem ter o estúdio, sem viver. A gente não participava no dia a dia, não via a cidade, digamos assim, mas já tinha essas referências. E eu comecei as minhas participações na Vale TV, ainda antes do Rodrigão assumir, né? Diretamente aqui o comando da Vale TV, um tempo ainda do Valdiraz, mas através do Sport, né? Mais um homenageado da noite aí. Saudade também. Outra figura assim. É, esse deixou, né? Com muita saudade, sem dúvida. E foi o primeiro que me convidou e eu vim conhecer a Vale TV, eu não conheci, enfim. E aí a partir daí comecei, depois conheci o Rodrigão aí com o trabalho. Eu lembro até hoje, de vez em quando eu assisto a nossa Converte Peso contigo, sendo entrevistado por ti, né? E aí o dia que o Rodrigão me convida para tentar comandar esse desafio, que seria o programa que o Rodrigão apresentava na Vale TV aqui de Novo Hamburgo. Para fazer para o Serenopoldo, primeiro, eu me senti super honrado, mas também senti um grande desafio, né? Uma grande responsabilidade, porque eu sei da qualidade do Rodrigão, de tudo que já era um sucesso aqui em Novo Hamburgo, e na região o Converte Peso apresentado pelo Rodrigo, o próprio Dejair apresentou várias vezes, enfim, mas com o comando principal do Rodrigo. E tu pensa que eu não tremi duas semanas antes, né? Será que eu tenho essa qualidade toda? E foram quase os 180 programas e aí, claro, vieram outras situações profissionais que me possibilitaram de continuar naquele momento. Mas, principalmente, essa questão do Grêmio, né? Que acabou entrando no caminho, mas vamos ver, né? Quem sabe daqui para frente é uma retomada que junta a Vale TV, junta a TV São Leão e o Serenopoldo, para a gente poder, novamente, estarmos todos juntos. As vagas não estão no cine, será, já? Bora, vamos ver, né? E a concorrência também. Ou vai ser por edital. Mas você estava falando de política e eu estava lembrando que só no Twitter, isso que o Rodrigão sabe, né? Minha posição, enfim, política. E tu estava falando, né? Do acompanhamento das apresentações dos programas de eleições. Eu acho que desde 2014 o primeiro que eu não participei contigo, Rodrigão, foi essa última eleição, se eu não me enganar. É verdade. Porque eu lembro de 2014, 2016, 2018, 2020, eu acho que são agora 2022. 2022, mas enfim, e aí, só no Twitter eu pedi 2.552. Nossa! E isso que eu me posicionei muito pouco no Twitter, né? Até porque o Xandou estava bloqueando todo mundo que falasse alguma coisa, né? Então, fui bem de leve. Mas, de qualquer forma, até porque pode ter ligação do futebol ainda muito forte, com o Grêmio, enfim. Porque eu procurei não misturar as coisas. Mas, de qualquer forma, o pessoal veio para cima, né? Não perdoa, não. Agora, no próximo domingo, dia 22, faz um ano falecendo. É. Ele esteve presente dias antes, né? Participou aqui. Incrível. Foi mesmo. Foi. Mas veio se arrastando, né? Sim. Eu me lembro que ele esteve no hospital, a médica, muito fragilizado. E aí, ele perguntou se podia cumprir o compromisso que ele tinha se medo de participar da bancada. E ele, nossa, me arrepiou aqui, ó. Me arrepiei muito agora aqui. E aí, ele veio com uma energia, uma vibração, uma vontade de brincar. Tava o Everton Cury aqui, mas ele bateu tanto no Everton. Um Grêmio Estão e um coloradão, né? Um Grêmio Estão e um coloradão, né? Ele estava com o joelho desse tamanho, no auge do verão, ele vinha de meio-dia para apresentar ao vivo e depois voltava no fim do dia, deixava de almoçar, comia um lanchinho lá na Grêmio Mania, né? Só para encerrar da minha parte, Rodrigo, eu sei que tem o Fernando R. de Busch, né? Mas, sobre o Waldir Eisman, eu lembro que um evento da SEG na Fevale, para estudantes, enfim, e homenageou alguns jornalistas locais. E aí, o Waldir Eisman, obviamente, foi o primeiro homenageado, o Alex Bajera, presidente da SEG, naquele momento, eu fazia parte da diretoria, até hoje faço agora com o presidente Rogério Amaral. E aí, sem eu saber, o Alex Bajera disse, Ah, eu vou pedir para o Jairo Koba, que é um pupilo do Waldir Eisman, para entregar o troféu em homenageado. Algo marcou muito, eu tenho essa foto guardada, que eu vou guardar por essa medida, eu entregando troféu para o Waldir Eisman. Fernando Rodenbusch, eu te asseguro a palavra, mas na volta do intervalo, tá? A gente vai para um breve intervalo. E volta já já. A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem mais qualidade de vida. Sua contribuição constrói uma cidade melhor. Pague à vista o seu IPTU 2023 até o dia 31 de janeiro e garanta até 22% de desconto. Com parcele em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor rumo ao bicentenário. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. igualidade para o seu país. Samba de volta O programa que não termina quando acaba Muito menos quando vai pro intervalo E com uma bancada como essa, é claro A gente tava brincando, a gente tava conversando Com a apresentadora Jordana O grande risco é se um dia O intervalo vai pro ar O grande risco é se acontecer de novo O que já aconteceu várias vezes O intervalo vai pro ar A gente ia ficar o microfone aberto Tu tava aqui, né, Fernando? O dia que ficou e o cara falando bobagem Ah, mas aquele cara É um maloqueiro, tu lembra dessa? Esse cara era um maloqueiro O fulano maloqueiro Volta e o pessoal Daí começou a ligar, tá aberto Aí voltou E o fulano na ponta lá Mas era mesmo Eu ia passar a palavra pro Fernando Mas esteja aí, pediu Eu esqueci uma coisa importante Que eu fiz aqui na Vale TV E não sei como é que eu esqueci Com esse calorão todo Eu tive o prazer e o privilégio De ser convidado pelo Rodrigo No verão de 2020 Antes da pandemia Ah, inaugurar o ar condicionado Nós criamos uma cobertura de verão No litoral Eu fui pra lá no início de janeiro Dois anos, né? 19 e 20, né? Não, foi... Não, foi só 20 19 e 21 É, também? Não, tinha 19 também É, o de 20 Ah, o de 21 É, fiquei o verão quase inteiro lá Em Tramandaí, em Bé É que 19 a gente arranhou ali E em 20 a gente foi verdade Exatamente, exatamente Foi um ensaio E foi, modéstia a parte, um sucesso Nós tivemos uma audiência muito boa Daqui e de lá também Daqui e lá E pena que a gente não conseguiu continuar Mas quem sabe, né? Não, seguimos daquele jeito Mas a gente continuou indo pra praia Vamos de novo agora, né, Fernando? Fizemos estação na beira da praia Na calçada Temos um suquinho marcado Pro aniversário do Dudu News, né? O Dudu News que chega aos seus 18 anos Finalmente vai parar de enrolar a gente O Fernando desfilou de maiô dos anos 60 Fernando Dudu e Adre Rosa Foi maravilhoso E o câmera, era o Gabriel? O câmera Não me lembro se foi o Gabriel Ou se foi o Alisson aquele dia Não, o Gabriel Eu vi a foto agora essa semana ainda Enfim, eu queria registrar isso Foi um trabalho bem legal Fernando, o senhor que anda de maiô na beira da praia Conta pra nós aí das suas experiências com a Vale TV Que saudades de andar de maiô Fernando que também estava na Vale TV Antes de mim, antes de ser Vale TV Na TV mais, na TV NH Com um programa de quintas Exatamente Nós tínhamos um programa de quintas Que eu tenho uma saudade muito grande até Porque a gente... Não tinha estrutura nenhuma Não, nada, nada Era uma... Mas eu acho que nós temos uma possibilidade Não tinha câmera, não tinha microfone sem fio Não tinha nada Mas interagia com o público Nossa Abrei microfone Fazia entendeu É, na hora Abrei microfone O público ligava E a câmerazinha era aquelas As pequenininhas que tu abria ainda Como é que é? Stand Can? Não, como é que é? Stand Can Aquela, né? Bah Era um... E o grande Alex Que foi um dos primeiros funcionários Digamos assim Ficou 10 anos na Vale TV Pô, Alex O grande Alex O cara era... Ele ajudava a criar Microfone aberto Carioca, né? Microfone aberto E vinha e vamos lá E quando... Topava qualquer brincadeira, né? Entrava na brincadeira É, quando o Deus já fala lá do Bifão Que vocês comentaram Na São Jacó Na Rua do Bifão E tal Eu tenho muitas saudades Daquele tempo Realmente Porque Lembro do Forcolém Do Renato Pereira Também Entrevistando e tal E a gente ali Querendo fazer Uma... Uma TV Forte na cidade Novo Muro Na época praticamente O canal Era o 14, né? É, exatamente Não tinha transmissão Para a internet Não tinha nada E... Então, a gente tem Muitas saudades Desse tempo É um tempo que Que a gente Nunca mais vai esquecer Com certeza Não vai voltar Da mesma forma Também, com certeza A bagunça mudou, né? A bagunça mudou, né? E hoje a gente tem Tem o Suquinho de Pneu Que é um programa Irreverente Diferente Dentro da Vale TV Todas as segundas-feiras A partir do ano passado Nós entramos Num horário nobre Que era o horário Do Estação O Estação Veio mais cedo E nós Fomos tomar Esse lugar Agraciados Com esse Com esse espaço Cedido pelo Pelo Rodrigão E eu acho que Nesse aspecto Assim A gente Tem uma criatividade Muito forte Dentro dos programas Eu gosto muito do programa Mas as festas Do pessoal do programa São melhores ainda É, com toda certeza Fernando, três e meia da manhã Saí de lá Da casa do Guga Isso aí é o Pablo Semana passada Nunca participei Isso aí Nunca me convidaram Nunca te convidaram A festa não convida Não precisa Eu participei na rádio Na rádio ABC Na rádio ABC Na rádio ABC Automaticamente A cultura Outras rádios Enfim Tem um pequeno espaço Cultural Mas não é mais Da mesma forma E abre muito pouco espaço Para os artistas da cidade Para os artistas da cidade Então nós estamos No programa 78 Aliás Segue a linha Exatamente Da linha Da administração pública Municipal Nessa última virada A atração internacional Graças a Deus Era nossa E houve uma participação Maciça De gênero daqui E isso Tu pode ter certeza Que foi Em função da pressão Que a gente fez Aqui na TV Muitas vezes Certo Eu fui chamar de chato Várias vezes De tanto pedir Que valorize os nossos Teve um tal De Nando Reis Guardadas as proporções E o talento Que ganhou 143 mil reais De caixinha Naquele ano E nós tivemos Cantores Que iam no teu programa Com um talento Talvez melhor até E ganharam 300 pila E eu não ganhei nada Porque eu também sou músico Não me convidaram E tu nem convidado foi Então isso A gente bateu muito E isso a gente percebeu Agora nessa virada E na programação De Natal E as outras Feiras do livro E tal Que houve já Uma melhora Muito, muito grande Tanto que eu fui lá Cumprimentar o secretário Eu fui Quanto mais crítico Da administração dele Em função disso Era muito dinheiro Para fora E pouco valorização Do nosso artista Fecha aspas De bom Com toda certeza O programa Atal Ele vai fazer Este ano 16 anos Ele é mais Mais velho Digamos assim Mais antigo Do que a própria Vale TV E é um programa Que sempre se preocupou Em valorizar A comunidade As pessoas Da comunidade Tá na cultura Tá na cultura Tá no esporte Tá na rua Tá na noite Tá maluco Tudo era tá Foi uma coisa assim Tá em gramado Tá no festival de cigarrão Tá na gastronomia É melhor quadro Tá na gastronomia É um quadro fabuloso E estamos com 78 programas No novo formato Que é a entrevista De uma hora Antes eram meia hora Só de programa Através Os quadros E agora estamos Com uma hora de programa Todas as quartas-feiras Das 18 às 19 horas Então são dois programas De cultura Que a gente tem Muito fortes Eu muito me orgulho Fernando Quando eu falar demais Tu me cala a boca Eu muito me orgulho Fernando Que eu liderei E assim Falta modéstia Eu liderei a audiência Do programa Atar Nesse novo formato Sim Uns quatro meses Mais ou menos Eu liderei a audiência Que fica marcada lá A gente sabe Sim, fica marcada a audiência E aí chamaram Um tal de Teleco E me derrubou O Teteco O Teteco O Teteco Te derrubou Eu brinco com eles Tu me derrubou Derrubou a minha audiência Eu estava feliz Na vida Com as minhas 700 e poucas visualizações Na hora do programa Sim E aí quando o Teteco Veio ele foi a quatro mil Quatro mil e quinhentas Visualizações Aí eu me alerbo Fernando E fazer programa sério Tu gostava Ou tu ficava Com o coraçãozinho apertado É engraçado que Na escola de teatro Os nossos espetáculos Os espetáculos que eu tenho montado Ultimamente São espetáculos sérios Todos eles Não tem comédia no meio Eu estou sentindo falta De fazer a comédia No teatro Mas tu não é um cara de conflito Não Como é que é quando os caras Se pegavam no pau No meio do programa Ah Barbaridade Por não ficar lá roxo Mas eu tenho uma coisa Mas eu tenho muito Uma coisa muito interessante Que eu nunca Alguém falou há pouco Aqui que tremia as perninhas Acho que foi o Jairo Eu também Eu também Mas fala de brincadeira Tremia É Brincadeira Para assumir o programa É O Alegria Paranóia O nosso programa Que deve voltar A qualquer momento Eu sinto falta De programa de auditório Eu preciso Eu preciso do público Cara Eu preciso de gente na frente Já conversei com duas pessoas Sobre isso Opa Ainda não em Novo Hamburgo Na região Ó Tá bom Estou com o projeto De páscoa pronto Hoje só a plateia Do Fernando Está concentrada É O Valenboche Mas tu lembra De algum Pega para acabar Feio assim No meio do programa Assim Que tu Vou ter que parar isso aqui Vou ter que segurar essa turma Eu tive Principalmente os programas políticos Os programas políticos Foram Já era quente Exatamente Pré-Bolsonaro ainda Antes da eleição Da primeira eleição Do Bolsonaro É Mas o problema é Que Quando a gente entrava Em programa político Eram dois de um lado E dois do outro E a coisa Realmente pegava fogo Os caras Não Assim como eu E o Deja Agora por exemplo Eu estou odiando O Deja Ele sabe disso E tu me provoca Tu é daqueles que te chamam Deja de burro nesse momento Nesse momento Eu não chamo de burro Eu chamo de tendencioso O que é pior ainda A imprensa tendenciosa Que a gente tem Nesse país É pior do que tudo Porque a imprensa Tem uma força Muito grande Ele está falando isso Porque eu olho a Globo E ele não Ele adora Vou olhar a Globo Mas o que eu acho Sabe que nessa época Naquela época É aí que está A inconsistência Naquela época A gente falava mal da Globo A Globo Lixo Para nós de esquerda Era Globo Lixo E continua Não Hoje a Globo Lixo É para você Porque na época Eu estou amando A Globo Lixo Tocava o pau na Dilma No Lula Essa é que é a realidade É de manhã Tarde, noite Madrugada Contra a Globo Contra a Dilma Porque você berrava E gritava Porque a grande imprensa A verdade está aqui Na média imprensa Que é o nosso espaço Grande mídia Hoje é a grande mídia Hoje eu já Estou revendo os conceitos Então assim Vai passar essa fase De um Bolsonaro De não sei o que Vai passar isso aí Até porque ele vai ser preso Pelo extremo Eu acho Não Eu tenho certeza Pelos crimes Não, não Não, não Esquece o Xandão Esquece o Xandão E eu não defendo o Xandão O Xandão O Xandão hoje Ditadura nunca mais Não, não Ele está cumprindo O Alexandre de Moraes Ele está cumprindo O que está no Código Penal É lei Ele está cumprindo E na Constituição Federal Ele está cumprindo Porque ele é o presidente Do TSE Ele é o presidente do Congresso Então agora O ano que vem Quando trocar o presidente O Congresso ele não é Não, não O Congresso ele não é O STF Mas a gente tem Congresso ainda Não, tem Claro que tem Congresso Tipo assim Mas já se vendeu De uma hora para outra Já se entregaram para o outro lado A outra inconsistência É a seguinte Muito provavelmente Os deputados que vocês votaram São os deputados que estão lá E que estão apoiando o Bolsonaro Estão fazendo vista grossa Inclusive representantes daqui Estão fazendo Se fazendo de sons Entendeu? Para não trair o eleitorado Porque não adianta A gente está em uma cidade Que quase 70% votou no Bolsonaro Essa é a realidade aqui De novo um pouco Então não tem como Não tem como uma liderança E é por isso que eu acredito Que lideranças de esquerda daqui Caíram Sabe? Não se elegeram Por quê? Porque deu uma guinada Deu um fenômeno Deu um... A verdade, Fernando Nós estamos mal de liderança No país Independente de um partido Nós estamos falando em partidos Acho que não Tem várias Não Tem várias Falta liderança Falta liderança Mas falar liderança Para ti Porque a minha liderança Está legal Não Sabe? Tu entende? E aí Mas, Fernando Tiro Tiro Com todo respeito Ó, já voltou a política A pessoa polêmica A pessoa polêmica Estava tão boa A saudosa maloca Demorou para engrenar Esse debate Nunca votei Nunca vou votar E... Né? E por outras razões também Mas... Torço que o presidente Lula Faça um... Um grande... Um grande governo E cale minha boca Porque eu sou brasileiro Eu vivo nesse país E preciso Luciano Hang também está falando isso E preciso Só que... Tirando O Lula Da esquerda Quais são as outras Grandes lideranças Que a esquerda hoje tem? Mas assim, ó Tem liderança Tem o Fernando Haddad Ah, não Agora, agora Tu vai querer Que eu levante O Haddad O Haddad O Haddad? Mas foi mal Para com isso Mas, espera aí Olha a tendenciosa Olha a tendenciosa Ele foi mal Em votação Mas então Não tem liderança Em votação Mas a liderança É que ganha O Olívio Dutra Não é uma grande liderança Do Rio Grande do Sul Ele é uma liderança Não ganhou Ele perdeu Para quem? Para o Mourão Perdeu as últimas duas Porque migrou Os votos da Ana Média Lemos Para o Mourão Os mais menores Perdeu Para o Lazier Martins também É, o Lazier Martins também Agora, uma outra Uma outra provocação E o Onyx Lorenzoni? O Onyx Lorenzoni É uma baita liderança Mas ele é ministro Como é que ele não é uma liderança? O cara foi ministro Do Bolsonaro Do ministro Força do Bolsonaro Como é que o Bolsonaro Ganhou e o Onyx não ganhou? Eu não acho Não, mas não é que tu não acha É o fato? Quando o PL lançou O Onyx Lorenzoni Como candidato governador do estado Apesar que era o partido Que eu apoiava Eu disse Não tem chance nenhuma Não sei nem como é que foi Para o segundo turno Mas ele foi no primeiro lugar Ele foi no bala do Bolsonaro Se fosse o Jair Cuba Ia também Não, não, não Pelo amor de Deus Não tem liderança nenhuma Como liderança Eu vejo o Lula do lado E o Bolsonaro Por todas as situações do outro Eu estou muito impressionado Com o ministro Flávio Dino Claro que é um grande jurista Foi juiz Grande jurista de consulto E segurando de firmeza lá Não sei se é suficiente Para não... Porque a questão É a questão das Forças Armadas Isso aí é Mas isso é tema Para outro debate Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem Viu? Tu queria inflamar Tu queria inflamar o programa Não, não, não Mas se inflamar A gente inflama Só que o nosso problema É tempo Aqui o mediador não pode E tem o rapaz Ele fazendo assim E eu tenho uma coisa Muito importante Para falar também Que não é política Que é o Chefe Que esse ano Eu quero voltar A audiência vai subir A audiência vai subir Eu quero voltar Aqui na bancada Para anunciar O meu show Que eu vou fazer em Porto Alegre Com local ainda a definir Que é o Dez anos depois Do show Músicas próprias e impróprias Que eu apresentei No Santo Municipal de Cultura Aqui no Teatro Carlos Magno Em 2013 Parece que foi ontem Parece que foi ontem Então lá eu vou Eu vou fazer esse show Em Porto Alegre Talvez eu faça A revenha do teu show E esse ano ainda tem Boemia Jazz Um data definido No Teatro Pascoal Carlos Magno Que faz parte do projeto Fun Cultura Que eu fui contemplado Só que com esse problema Do teatro está fechado Está abrindo agora A gente está negociando Uma data agora Que seja uma data Que possa comportar O público Que eu espero Que vá no show Aliás, você já pagou Uma taxinha Que eles cobram lá? Não, porque esse É a isenta da taxa Não sei se voltou A comprar a partir De esses locais Porque é um absurdo Não, mas eu pagaria A taxa sem problema nenhum Porque assim R$ 1.600 Sim, porque o Sim, porque o Boemia Jazz que eu fiz No teatro O O Boemia Jazz não O O Tributo a Vinícius Que eu fiz Que a gente produziu No Teatro Pascoal Carlos Magno Deu muito público E depois No dia 19 de outubro De 2013 Quando o Vinícius Moraes completava 100 anos A gente conseguiu fazer Na Fundação Sheffield O show Tributo a Vinícius Senhores Que tinha Só deixa eu terminar Concluindo, companheiro Mas assim Concluindo mesmo Nesse dia tinha show Do Vitor Arrimil De graça na praça E tinha show Tributo a Vinícius Da Fevalho Do Coral do Fevalho De graça No Centro de Cultura Eu fiz lá na Fundação Sheffield O lotô Ou seja Quando o trabalho é bom Quando o projeto é bom O público vai Fernando Marco Lá é cobrado Obrigado, patro A sua presença Que bom te ter com a gente Seja sempre muito bem-vindo Esta é a tua casa Teu ponto final Teu ponto final Esse aí deu Tá bom Beijo aí pro Omena Garoto de programas De dois mundos Garoto de programas Que bom te ter com a gente Seja sempre muito bem-vindo Muito obrigado mais uma vez Pelo convite Muito obrigado A casa é tua também Agora tem que dizer Esse pagadão de vocês Pra vocês não terem nenhuma dúvida Tá bem E a gente Eu te espero Tá Domingo de eleição Sete horas Está marcado Coloca na agenda aí Não sei que dia vai cair Mas é o último domingo Antes do dia 6 2024 Jairu Cuba Obrigado pela presença Meu querido Saudade de ti Teu ponto final Da mesma forma o Rodrigão Esperando que todos Tenhamos um grande 2023 E se tudo caminhar Legal aí Estaremos juntos Nesse ano aí Que temos pela frente De uma forma ou de outra Estaremos Sem dúvida Como sempre A casa é tua Obrigado O homem da chave Dessa casa Fernando Rodenbusch Que bom te ter com a gente 31 de janeiro 1 e 2 de fevereiro As oficinas de verão Da paranoia Iniciam Temos teatro Terça, quarta e quinta Na primeira semana de fevereiro Segunda semana de fevereiro TV e cinema E redes sociais Com a nossa Bruna Aqui da Vale TV Bruna Monteiro E no outro final Na outra terça, quarta e quinta Antes do carnaval Preparando o carnaval Nós vamos estar então Com recriação e circo As oficinas Todas as terças, quartas, quintas Das 19h às 21h Lá na nossa Paranoia Produções De Fernando De Fernando E Fernando Brasil vai melhorando Agradecendo demais Adorei estar com vocês Me diverti pra caramba Claro que aquela parte mais gostosa Dos embates A troca de ideia Das partes ali Fernando Haddad Meu Deus Deixei tranquilo ali E rolando E tal Mas agradecendo sobretudo O carinho da tua audiência A gente fica por aqui Voltamos amanhã A partir das 20h ao vivo Com vocês Até lá Até lá jerana Fih É 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